para trabalhar. Aí junta tudo. A porcentagem que vai para o APP, o aluguel do carro e o preço do combustível nas alturas. Diesel chegando a quase 4 reais. Gasolina é encontrada aí a quase 6 reais. Não tem quem aguente. Muita gente, inclusive, está procurando outro ramo para trabalhar. Infelizmente, eu estou entregando meu carro, porque não tem condições mais de trabalhar com o valor do preço abusivo dos combustíveis. Infelizmente, você trabalha hoje. Basicamente, o ganho é para abastecer o carro amanhã. Então, a gente está, infelizmente, pagando para trabalhar. Assim como o Carlos, vários outros motoristas tiveram que devolver o veículo. Só essa semana, mais de 400 veículos foram devolvidos para as locadoras. Por quê? Porque os motoristas realmente não conseguem mais trabalhar com esse abuso dos combustíveis, chegando ao etanol a mais de 4 reais na nossa cidade, região metropolitana. No ano passado, foram vários aumentos. E só em 2021, a Petrobras anunciou 5 aumentos nos preços dos combustíveis. Acumulado de 41,3% na gasolina e 34,1% no diesel. Não dá mais. Fiquei desempregado. A única alternativa foi de alugar um carro e rodar. Infelizmente, não durou um mês, um mês e meio. Fiquei tranquilo para entregar o carro. Eu vejo pais de família chorar porque não tem condições de rodar, porque tem que entregar o carro, o carro é alugado. A associação ainda aponta que o número de corridas caiu muito. Através dessas entregas dos veículos, né? Eu posso falar para vocês que na média de 30, 40% de motoristas de aplicativo a menos nas ruas. Eles já não sabem o que fazer. Todo mundo, todos os motoristas, pais de famílias, em desespero. Nós não damos conta mais. Legenda Adriana Zanotto